A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa que as reuniões desta comissão estão sendo transmitidas ao vivo e estão disponíveis no portal da Assembleia Legislativa. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Paula Maria Nasser Cury, chefe da Subsecretaria de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento número 7.375, de 2017, recebendo esse ofício no dia 12 de 10 de 2017, sobre a mesa relatório de visita realizada por esta comissão na cidade de Montes Claro. Como relator, passo a fazer a leitura do relatório desta visita. Inicialmente, o deputado se reuniu com os presentes para conversar sobre a denúncia de eutanásia de animais para o controle de leis imuniosos no município de Montes Claros. Foi informado que o município não possui política pública de manejo populacional de animais. A defensora da causa animal, Aline Jesus Mato, denunciou a existência de um local restrito no CCZ, onde encontrou valas cheias de animais mortos, além de corpos espalhados. Ela questionou o uso da eutanásia pelo CCZ como método para o controle da leis imuniosos, uma vez que o exame para o diagnóstico da doença utilizado não é 100% confiável. Afirmou ainda que o problema é de saúde pública, pois os cães são apenas o reservatório da doença. alertou que é necessário combater o inseto transmissor e os animais, tal qual os seres humanos, e que os animais são as vítimas como são os seres humanos. Em suas coordenações, o deputado Noraldino Júnior afirmou que o maior número de reclamações que a comissão extraordinária recebe vem do município de Montes Claros, o que demonstra a patente necessidade de desenvolvimento de uma política pública específica. Segundo ele, manejo populacional ético dos animais, além de ser um investimento preventivo na saúde pública do município, é a maneira eficiente e eficaz de se abordar a questão da superpopulação de animais abandonados, recomendada inclusive pela Organização Mundial de Saúde. O deputado relatou o sucesso do castramóvel da ONG Ajuda, que foi viabilizado por meio de uma emenda parlamentar de sua autoria, com investimento de R$ 80 mil. A unidade conta com dois veterinários e duas máquinas, e tem capacidade para a realização de 50 a 80 cirurgias por dia. Destacou que as cassações dos animais no castramóvel têm baixo índice de complicações e custa em torno de R$ 75,00 cada uma. Assim, constitui medida mais econômica e eficaz que a eutanásia. Por isso, o deputado sinalizou o interesse de firmar parceria com a Prefeitura de Montes Claros para a implantação de uma unidade de atendimento móvel semelhante no município, através de uma emenda parlamentar, desde que haja contrapartida do prefeito, que se comprometeria a operacionalizar o programa. O parlamentar alertou ainda para a necessidade de que os médicos veterinários de que, porventura, atuem no castramóvel sejam devidamente capacitados, além de hábitos para o serviço de castração, observando-se, assim, a eficácia no serviço público. O deputado informou também que está realizando ações perante o Poder Executivo para que o Estado firme o convênio com os municípios, no sentido de disponibilizar a estrutura para o desenvolvimento dessa política de manejo profissional de animais, salientou ainda a necessidade de implementação de outras medidas pelos municípios, como a regulamentação e a fiscalização da criação e comércio de animais. A veterinária do CCZ, Marília Fonseca Rocha, informou que o centro passa por um problema operacional e que necessita de manutenção nos carros que transportam os animais. Ressaltou que apenas duas clínicas particulares do município se mostraram interessadas em firmar convênio para a castração de animais, procedimento que custaria, em média, R$ 230,00 nas fêmeas e R$ 180,00 nos machos. Explicou que os animais encontrados nas ruas e aqueles encaminhados ao CCZ passam por uma análise clínica e por um teste rápido de diagnóstico da leishmaniose. Se reativo, realiza-se um segundo teste para a confirmação. Se positivo, o animal é então encaminhado para a eutanásia. A veterinária acrescentou que é realizado trabalho preventivo no município, por meio da qual são mapeadas as áreas onde o foco da doença é maior. Nesses locais são realizadas orientações da população e palestras informativas nas escolas, além de serviços de remoção de matéria orgânica. Apesar desses cuidados, entre janeiro e junho deste ano, foram entanasiados 1.367 animais na cidade de Montes Claros. A profissional também apresentou um dado importante no estudo realizado pelo Ministério da Saúde no município entre os anos de 2012 e 2014. O resultado demonstrou que o uso das colheres antileishmaniose em cães reduziu a incidência da doença em maior proporção que o método da eutanásia. O vereador Soter Magdo Carmo entende que o problema do município é cultural, estrutural e financeiro. Ele concordou com o deputado no que diz respeito à necessidade de se implantar um programa de manejo populacional ético dos animais no município, além de manificar apoio à implantação do castramove. Informou que a montagem de um centro de castração em Montes Claros foi orçada em 350 mil, com previsão de uma média de 30 castrações por dia. Afirmou que o prefeito se mostra sensível à causa, mas alertou que a atual gestão encontrou a prefeitura em situação financeira ruim e está priorizando questões relacionadas à saúde e educação da população. Para ele, a solução para o problema da leishmaniose no município deve ser o castramove e a instalação de um CCZ. O diretor de vigilância em saúde do município, Aloysio Pereira Cunha, afirmou que o CCZ cumpre citamente os seus deveres, conforme normas legais, e estão dispostos a rever os procedimentos, desde que embasados por lei. Outro assunto mencionado durante a conversa foi a circulação de carroceiros no meio urbano. O deputado Noraldino Júnior destacou a necessidade de se diminuir gradativamente o tráfico de veículos de tração animal, como vem sendo feito com êxito no município de Juiz de Fora, conforme a Lei nº 13.071, de 2014, de sua autoria, quando era virador na cidade. Ele lembrou que Montes Claros é considerada a capital das carroças, o que evidencia a importância de se analisar de forma sistemática a situação, tendo em vista aspectos urbanísticos, de trânsito ambiental, de proteção aos animais e saúde pública. O deputado e os demais participantes da visita caminharam pelas dependências do CCZ. Não havia nenhum animal no canil naquele momento, nem qualquer procedimento sendo realizado. A conclusão, o parlamentar reconheceu a necessidade de uma ação imediata na Prefeitura de Montes Claros para o manejo populacional ético dos animais no município, para um efetivo combate à leishmaniose, sem o extermínio excessivo e indevido de animais. A visita, portanto, foi profita e cumpriu sua estrita competência regimental. Cabe à Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais continuar acompanhando o assunto. Sala das Comissões, 2017. Deputado Noraldino Júnior, relator da visita técnica. Indago aos membros dessa comissão se estão de acordo com o relatório apresentado. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presença para a deputada Arlete para fazer a leitura dos requerimentos de minha autoria. Com a palavra o deputado Noraldino Júnior para apresentar requerimentos de sua autoria. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada a audiência pública da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais para debater os impactos irreparáveis causados pelo rompimento da barragem de fundão operada pela Samarco Mineração S.A. aos animais domésticos e não domésticos que viviam nos municípios mineiros que foram atingidos pela lama. Bem como as consequências causadas pelo desastre e as medidas mitigatórias e compensatórias adotadas pela Samarco Mineração desde o fato em questão. Outro requerimento. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 233 do regimento interno seja encaminhado ao delegado da terceira delegacia de Polícia Civil em Nova Lima pedindo informações sobre a denúncia de casos de abuso sexual de cães que estariam acontecendo no bairro Vale do Sol, especificando-se o caso, se o caso está sendo investigado e, quando possível, qual o desfecho do mesmo diante da gravidade dos fatos. Outro requerimento. Seja realizada a visita dessa comissão ao evento de mutirão de castração a ser realizado pela ONG S.A.S. Bichinho no município de Pará de Minas. É o evento de castração pediátrica que é desenvolvido no município de Pará de Minas com bastante êxito e sucesso. Outro requerimento. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno seja formulado o voto de congratulações ao tenente José Dionísio Corrêa Júnior pela atuação na identificação e busca do homem que foi flagrado atropelando cães que estavam em uma rua no município de Pouso Alegre no dia 1º de outubro de 2017. Requerimento também de nossa autoria e seja formulado o voto de congratulações ao tenente-coronel Eider de Souza Lambert pela atuação na identificação e busca do homem que foi flagrado atropelando cães que estavam na rua no município de Pouso Alegre. Também voto de congratulações à Tatiana Teles Coelher Matos pela atuação no mesmo caso. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 133 que seja formulado manifestações de repúdio ao deputado federal Valdir Colato por sua autoria do projeto de lei nº 6.268 de 2016 que propõe a liberação da caça de animais vivestes no Brasil, inclusive daqueles em risco de extinção. Importante ressaltar que há projeto do mesmo autor que visa acabar com a lista de animais em extinção o qual representa mais um retrocesso em relação à proteção da biodiversidade e à luta pelo direito dos animais que, assim como nós, são seres sencientes, ou seja, sentem dor, medo, felicidade e angústia. Requerimento também do deputado Noraldino Júnior que seja encaminhado ao secretário municipal de saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido informações sobre os protocolos e procedimentos utilizados pelo CCZ quando o animal doente ou machucado é recolhido nas ruas, especificando o procedimento que se adota ao receber um animal que sofreu apenas dano físico e não apresenta doença zoonótica, quais exames são feitos no animal para definir o quadro clínico antes de se decidir pela eutanásia em caso de lesão física, quais os critérios que definem a necessidade de realização de eutanásia em animais e que critérios foram usados para decidir pela eutanásia do cachorro Ringo, um border corde de dois anos e meio que chegou no CCZ do bairro São Bernardo no dia 3 de outubro após ser resgatado pelo corpo de bombeiro no Ribeirão Arrudas. O cão fugiu da casa de seus tutores no bairro Pompeia, em Belo Horizonte, devido aos fogos de artifício em homenagem à Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro de 2017. Também que desse deputado seja realizada a audiência pública para debater o conflito e soluções a serem adotadas para a convivência do cão comunitário com a sociedade. Também que seja realizada a audiência pública com a presença do Ministério Público Estadual e do Conselho Regional de Medicina Veterinária para debater a utilização de recursos públicos na saúde na política pública de proteção aos animais. Finalizando aqui, o deputado que se inscreve e requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhada a Polícia Civil de Minas Gerais pedido de providência para a investigação dos supostos casos de envenenamento de cães e gatos no bairro Estanação, em Matosinhos. Requerimento do deputado Fred Costa, deputado que ele subscreve, requer. Deputado, esse o senhor vai votar. Só um minutinho. Ele diz para a próxima. Uma palavra, deputada, presidente. Em votação, requerimento. Cada um, por sua vez. Aprovado. Desculpa, as deputadas... Os deputados e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Requerimento do deputado Fred Costa, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja formulado o voto de congratulações ao Instituto Luísa Mel e à presidente do Instituto, senhora Luísa Mel, por sua atuação em prol da causa animal no Brasil. Os deputados que concordam, pela minha excelência, como estão. Aprovado. Indago aos deputados, se há alguma matéria séria apresentável nessa fase. A presidência... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos.